Bom, queridos amigos, queridas amigas, desejo uma ótima tarde e em continuidade, portanto, aos nossos trabalhos, nós damos início a essa mesa redonda. Não é bem mesa redonda, mas é uma mesa redonda, com o título e o tema hermenêutica, teoria crítica e narratividade. Ela é composta, então, pelo professor Roque Yunis, da casa, e o Roque Yunis é um dos remanescentes do nosso grupo rosiano, que deu origem, na verdade, ao primeiro colóquio de filosofia na Unicinos, organizado aqui há muitos anos atrás, ao segundo e ao terceiro. Ele, então, está presente daquele grupo aqui. E o professor Castor, que também é da casa, faz parte dessa mesa. Nós vamos à distribuição do tempo. Nós temos em torno de uma hora e meia, em torno de uns 20 minutos para apresentar, e eu, como tenho a palavra agora, então, começo fazendo uso dela. Eu me dou a palavra. E iniciamos, então, a apresentação dos trabalhos. O título da minha exposição... Deixa eu marcar o tempo. Quando faltar cinco minutos, eu me aviso. Pressupostos e implicações éticas da vida imaginada pelo livre jogo da imaginação. Duas epígrafes orientam a reflexão, e elas mostram, assim, o que eu quero com esse trabalho nessa tarde. Primeiro, uma afirmação de um dos maiores especialistas em porriquer no mundo, que é Olivier Abel, que nos coloca a seguinte pergunta. Por que ligar a ética ao imaginário, a alguma coisa tão incerta? E a outra epígrafe de Paul Ricoeur, que é o autor base para a reflexão que eu vou apresentar para vocês hoje à tarde. Mas verifica-se já que a imaginação é exatamente aquilo que todos entendemos por isso. Um jogo livre com possibilidades, num estado de não compromisso em relação ao mundo, da percepção ou da ação. É nesse estado de não compromisso que ensaiamos ideias novas, valores novos, novos modos de estar no mundo. A estrutura do meu trabalho, e eu não vou conseguir apresentar toda ela hoje à tarde aqui, mas para vocês entenderem o fio da reflexão. Então, num primeiro momento, eu vou colocar qual é a questão e a minha posição filosófica, dividida em argumentos, qual é o argumento platônico, que é a questão aqui, e as aproximações de filosofia e literatura. Num segundo momento, eu vou apresentar para vocês a configuração e expressão ética da vida imaginada, onde eu faço uma divisão em três partes. Um tópico sobre a literatura enquanto criação de significados e sentidos éticos. Um outro tópico sobre pressupostos e implicações éticas presentes no texto literário. Traços éticos implicados no discurso ficcional. E esse item, por sua vez, é subdividido em dois. Primeiro, a literatura enquanto uma referência de segunda ordem, cujo objetivo é destruir, abalar, abolir, metamorfosear e isolar-se do mundo, por um lado. E, por outro lado, a ficção enquanto referência de segunda ordem, tem essa função de redescrever, reorganizar o real, e, assim, propor novos modos de perceber, de ver, ouvir, sentir e agir. E, por fim, a força heurística, persuasiva e ética da ficção. E algumas conclusões. Mesmo que eu tenha certeza que eu não vou conseguir apresentar praticamente nada do ponto dois, pelo menos a lógica do que está presente no primeiro item e no terceiro, dá para entender o que eu pretendo com essa reflexão. Então, estado da questão em minha posição filosófica. É em Platão, especialmente no livro O Décimo da República, que muitos encontram argumentos para desvencilhar a poesia, a literatura do reino da filosofia. Platão acusa a poesia de produzir um afastamento das ideias e, assim, de criar ilusão, e que, por ser uma atividade mimética, ou seja, ocupar-se de fazer cópias das ideias, que são sempre enganosas e ilusórias, liga-se à parte inferior da alma e, como tal, não conduz o homem à verdade, antes o desvia dela, e, por distraí-lo da sua procura, pelo verdadeiro, os poetas deveriam ser expulsos da cidade. A palavra poética perturba o discernimento por despertar a parte mais baixa da alma e obscurecer, simultaneamente, a parte racional, e, por outro lado, ao afastar a alma da verdade e, portanto, do bem e do justo. A questão, que será objeto da nossa reflexão aqui, por que ligar a ética ao imaginário, a alguma coisa de tão incerto? Porém, sim, se, por um lado, ainda antes de Platão, os pré-socráticos, nomeadamente Heráclito, tinham acusado a poesia de Homero de ser um impedimento à constituição do pensamento filosófico, em virtude do seu caráter marcadamente mitológico, por outro lado, sabemos que parte fundamental da filosofia pré-socrática surgiu na forma de poema, sendo Parmênides disso um exemplo. Por outro lado, o grande argumento, sim, se Platão expulsa os poetas da República, pensemos no seguinte, talvez uma das maiores obras literárias, e é incontestável, aristotélicos e antiplatônicos estão de acordo, é a República. A República é fruto da imaginação criadora de Platão. A República não existe, mas ela existe, enquanto, então, se ele expulsa a imaginação, a ficção do reino da filosofia, ele mesmo tem uma obra que se impôs como a grande obra filosófica, que é fruto da imaginação criadora. Então, por ali, nós já temos que desconfiar que esse argumento platônico de chutar aos poetas da República não é bem assim. Como se vê? O argumento platônico perde força e consistência argumentativa por sua ambiguidade corporificada em seus diálogos, que tem uma dimensão poética insuperável. Todos os diálogos. E porque toda a sua obra se organiza e desenvolve a partir de uma estrutura cênica, que suporta o raciocínio e a argumentação lógica. E acrescente-se a isso o fato de que há ainda outra dimensão da expressão literária platônica que merece realce no quadro desta questão. Trata-se do recurso de há metáforas e há mitos para explicar o mais profundamente filosófico e o mais interpelador do seu pensamento. O fato é que na história da filosofia encontramos um jogo de alternância, um movimento pendular entre a força e a importância concedida à filosofia ou à literatura. E a gente sabe que na história da filosofia, ora a filosofia foi supervalorizada, ora foi colocada como inferior. Bom, nesse estado da questão, a minha proposta é aproximar filosofia e literatura. Bom, apesar das várias formas de aproximação entre filosofia e literatura que assistimos no século XX, a ideia de uma cisão entre filosofia e literatura continuou a ecoar em vários autores. E a título de exemplo, cito o escritor Ítalo Calvino, que defendia que a relação entre poesia e filosofia é de luta, disputa, oposição, guerra, pelo que essas deveriam manter a distância numa espécie de casamento em camas separadas. Porém, é precisamente nesta pluralidade de vozes e de respostas, neste conjunto de momentos de conciliação, de inflexão, que descobrimos a importância de continuarmos ainda e diferentemente a pensar o problema apresentado, que é essa a proposta da minha reflexão para vocês. Bom, vou trilhar aqui a vereda daqueles que defendem uma distinção entre filosofia e literatura, mas não uma cisão intransponível, nem uma exclusão mútua. E aí eu me coloco ao lado da posição do professor, de ontem à tarde, do professor... Jonatas Teckion, para quem esteve presente aqui. Sustentarei que a relação dialética-tensional entre ambas não é só salutar, mas extremamente profícua e inclusive necessária para a vitalidade de ambas. A aproximação que desenvolverei não é de instrumentalização, que a filosofia fez e faz a filosofia. Eu uso a literatura para explicar aquilo que eu não consigo explicar racionalmente, para dizer e expressar melhor o que ela não consegue fazê-lo mediante o conceito. Nas palavras de Gagné-Bain, muito frequentemente, as aproximações filosóficas correntes buscam encontrar nos textos literários a ilustração sensível de conceitos filosóficos, procurando sobre as diversas formas narrativas uma verdade mais profunda, de modo que o filósofo revelaria uma verdade mais fundamental, escondida sob o véu da ficção. É contra esse orgulho, melhor, contra essa híbris dos filósofos que se levanta a hermenêutica de Paul Ricoeur. Assim, em primeiro lugar, se cabe à filosofia compreender e configurar o real, elevando-o ao nível conceitual, é próprio também da literatura compreendê-lo e configurá-lo pelo jogo livre da imaginação, cujo escopo consiste em iluminar nosso modo de ser e, portanto, de agir no mundo. E aí vocês estão vendo já a relação com a ética. Em segundo lugar, temas e questões políticas, estéticas, ontológicas e éticas são abordadas tanto pela filosofia quanto pela literatura. E, não obstante as diferenças que decorrem da própria natureza de cada uma das atividades, não é difícil encontrarmos nelas o mesmo esforço de ultrapassagem da linguagem comum, e assim de um uso excelente da palavra, ou noutras palavras, é verdade que tanto a poesia quanto a filosofia se contrapõe à consciência idiomática do comum e do cotidiano. Em terceiro lugar, ambas as formas de compreensão do real, mediante a linguagem, versam sobre a praxis, sobre a conduta humana. Se o produto final da filosofia seriam os conceitos e regras produzidas pela razão, o resultado final da literatura são os textos ficcionais. Se a primeira teria a pretensão de responder as perguntas numa tentativa de esgotá-las, a segunda lança novas luzes e questões para continuar pensando sobre elas. Nas palavras de Riquet, do ponto de vista ético, enquanto a ética frequentemente fala de maneira geral sobre a relação entre virtude e a busca da felicidade, a ficção corporifica isso com imagens e exemplos da experiência, isto é, com histórias particulares. Para compreender o que significa a sabedoria, conta-se a história de Sócrates. Se a filosofia propõe uma solução, dá dicas de porquê e como devemos agir, a literatura propõe uma reflexão, dá o que pensar, sem a pretensão de oferecer uma solução final a uma questão moral. As aproximações entre filosofia e literatura têm sido feitas sob inúmeras perspectivas e temáticas. O objetivo aqui é mostrar e fundamentar a relação de proximidade entre ambas do ponto de vista da ética, ou mais precisamente, da moral enquanto uma orientação de vida, não ética enquanto imperativo categórico ou regras, assim por diante, não, mas a ética agora enquanto orientação de vida. Então isso é importante para a gente. Procurarei, portanto, responder ao questionamento de Abel diante do reino da poesia sem regras. Isto é, por que ligar a ética ao imaginário, a alguma coisa tão incerta, e assim justificar a dignidade ética da vida imaginada pela literatura? Que é o mote desse nosso simpósio aqui. Portanto, mais que seduzir e desviar a humanidade do caminho da verdade, a poética literária, ao entrelaçar linguagem racional e emocional, contribui para expressar e explicitar a natureza mais própria da verdade e suas implicações com a ética enquanto orientação de vida, como mostraremos a seguir. Bom, esse segundo item eu vou falar para vocês, porque eu não vou conseguir apresentar, mas qual é que é a ideia? Nós podemos, então, detectar a presença da ética, ou as implicações da ética, do ponto de vista do leitor. O leitor que lê um texto de Tolstoi, A Morte de Ivan Illich, por exemplo, vai ser afetado por essa leitura. A preocupação, então, não é nessa ótica que eu faço a análise aqui. A análise que eu faço aqui é a reflexão sobre o conceito de imaginação, que dá origem, portanto, a um texto literário, ela contém implicações e pressupostos éticos. E esse é o que eu trabalho no item 2. O que faz a literatura? Ela cria significados e sentidos éticos. Todo o trabalho da literatura acaba sendo sempre uma criação de novos significados e sentidos. E eu leio apenas um ponto desse, um parágrafo desse item aqui do 2.1. Em contraposição ao argumento platônico, sustentamos que a imitação, imagética, no caso, codificada no texto literário, não é mera cópia do mundo imperfeito, mas uma nova realidade com validade ontológica e ética. Exemplo paradigmático é o texto de Antígona, de Sófocles, que, enquanto um discurso fictício, constitui uma criação linguística cujas raízes alimentam-se de um problema humano, prático, moral. Antígona, filha da imaginação, estampa e explicita o conflito paradoxal, tensional, que diz respeito à validade e ao cumprimento da lei escrita e da lei não escrita. O texto ficcional não deixa de ser uma forma de realidade, sem validade ontológica ou sem dignidade ética, por ser fruto da imaginação criadora de Sófocles. Bom, depois, no ponto 2.2, o que eu faço? Eu desenvolvo pressupostos e implicações éticas presentes no texto produzido pelo Jogo Livre da Imaginação. Eu vou dar um exemplo que o Porrequer nos está o seguinte, por que a humanidade elaborou histórias para contar e para narrar? Por que os povos fizeram isso? Claro, por uma questão política, por uma questão religiosa, mas o uso da imaginação criadora e criativa, desde o início da humanidade, ela teve, na verdade, uma finalidade ética. Então, a criação da fábula, das histórias, das narrativas, ela nasce de uma preocupação religiosa, claro, política, mas ela é ética também. E aí eu não desenvolvo isso. Um outro item que eu destaco e eu trabalho é o seguinte, a imaginação mesma, a caracterização da imaginação. A imaginação, ela mesma, ela é amoral. Entende? Então, ela não tem uma validade ética nela mesma, por isso a gente diz, ela é amoral. Aí também faço um percurso sobre isso, e aí eu não posso dizer que um texto criado, portanto, pela imaginação, não tenha uma validade ou sentido, ou seja, a moral, porque ele não está vinculado à prática. Não, ele tem uma certa validade. E aí eu não desenvolvo isso também. Eu lastimo ter que usar mais não agora do que sim, e aí para ler a conclusão e dar tempo de apresentar pelo menos a última parte. E o ponto 2, 3, aí tu pode passar todo ele. Duas observações que podem ajudar, assim. Sempre se diz que a literatura é uma espécie de fuga-munde. Então, para que ler literatura no mundo da filosofia? Porque ela é uma fuga da realidade. Então, o jogo livre da imaginação, que dá origem a um texto literário, ele tem uma função de destruir, de abalar, de abolir, metamorfosear e isolar-se do mundo. Um texto é sempre uma criação que faz um abalo, uma abolição, uma destruição da nossa linguagem cotidiana. É uma metalinguagem. Isso a literatura faz por um lado. E, por outro lado, esse é o ponto 2, 3, 2, 3, 2. A literatura, se ela faz uma espécie de eporré, uma suspensão de juízo sobre a nossa realidade, a literatura mesmo, a leitura também faz isso, mas a criação literária faz isso, o texto literário, ele é sempre uma redescrição, ele é sempre uma reorganização do real. E, dessa forma, o que se faz ao se redescrever, reorganizar o real via jogo livre da imaginação, propõe-se e produz-se novos modos de perceber, ver, ouvir e sentir a realidade. Então, ela tem uma produção propriamente ética também. Isso também está desenvolvido, depois vocês podem colocar, eventualmente, perguntas sobre isso, mostrando, assim, em que sentido a criação de um texto literário pelo jogo livre da imaginação, ele carrega pressupostos e implicações éticas, quando ele realiza uma suspensão da realidade imediata e quando cria uma nova realidade. Bom, tendo feito isso, então dá para entender agora o terceiro passo dessa minha reflexão. Ou seja, a força heurística persuasiva e ética da ficção, central no argumento platônico para depreciar o valor, a importância e a dignidade ontológica e, consequentemente, ética da ficção, é o fato dela amolecer e enfraquecer os sentidos, o que implicaria na diminuição do poder da razão na condução das ações humanas. Nas palavras de Riquet, é aqui que o pior das tradições filosóficas respeitantes à imagem oferece uma resistência obstinada, a que pretende que a imagem seja uma percepção enfraquecida, uma sombra da realidade. O paradoxo da ficção é que a anulação da percepção condiciona o aumento da nossa visão das coisas. E aí tem uma implicação ética. Ao suspender ou abolir a percepção corriqueira sobre o cotidiano, a ficção carrega em si a força de ampliar a visão sobre o mesmo. A implicação ética disso é que o olhar mais universal sobre o real implica na possibilidade de uma ação da mesma proporção. Riquet designa de força heurística a capacidade da ficção de abrir e desenvolver novas dimensões da realidade, graças à suspensão da nossa fé numa descrição anterior, em termos ontológicos, estéticos, religiosos, políticos e éticos. Graças à suspensão, por exemplo, de um mundo cindido entre brancos e negros, ricos e pobres, verdadeiro e falso, é possível, pela imaginação, criar a possibilidade e a execuibilidade de uma praxis que não se paute por essa esquizofrenia sob a égide de que somos todos iguais em direitos e deveres. A república é o exemplo, para mim, disso. É no texto tecido pela imaginação que ensaiamos ideias novas, valores novos, e, portanto, uma praxis que pode ser pautada por uma lógica triádica, inclusiva, republicana, e não excludente, individual, interessada em interesses próprios apenas. Tem uma redundância aqui. Assim, se por um lado, e aí é uma afirmação agora do Porrequer, se por um lado, para enfraquecer, parece enfraquecer e dispersar o sentido no devaneio flutuante, por outro lado, a imagem introduz em todo o processo uma nota suspensiva, um efeito de neutralização, numa palavra, um momento negativo, graças ao qual todo o processo é colocado na dimensão do irreal. O último papel da imagem não é apenas difundir o significado, o sentido, nos diversos campos sensoriais, mas suspender a significação na atmosfera neutralizada, no elemento da ficção. A imaginação é exatamente aquilo que todos entendemos por isso. um jogo livre com possibilidades num estado de não compromisso com relação ao mundo da percepção ou da ação. É neste estado de não compromisso que ensaiamos ideias novas, valores novos, novos modos de estar no mundo, e a minha tese aqui, quer dizer, não é apenas de estar no mundo, mas de agir no mundo. O jogo livre da imaginação, portanto, não só não enfraquece a força da razão, mas como a potencializa ao instituir novas realidades, ao ensaiar admiráveis mundos novos, do ponto de vista ontológico, estético, político e ético. Mas que cópia imperfeita de um mundo perfeito, ao recriar o real pela imaginação, longe de ser um divertimento, de ser um simples divertimento ou uma distração agradável, a literatura, justamente porque a ficção coloca em questão o real enquanto tal como critério exclusivo de verdade. De acordo com Riquet, a linguagem narrativa afeta o modo de viver. Na senda de Rainer Maria Hill, que é um poeta que nós conhecemos, para quem a experiência da arte convoca o espectador a mudar de vida. A experiência de apropriação do texto narrativo implica na alteração do rumo de vida do leitor, mas que foi criado graças ao jogo livre da imaginação, ficção. Em outras palavras, esse fenômeno da persuasão tem implicações de vasto alcance para a nossa compreensão da relação entre ética e poética. persuasão narrativa quase sempre envolve algum elemento de solicitação ética, porém tácita ou tangencial. Eu tenho que dar o exemplo, eu vou cortar o que... Eu vou ler apenas a parte, o primeiro parágrafo ali da conclusão. Então, concluindo. A arte literária não pode estar submissa a regras ou cânones morais. Se assim o fizesse, já não seria arte, já não seria fruto do jogo livre da imaginação. Esse é o paradoxo, quer dizer, se a literatura tem implicação, tem pressuposto de implicações éticas, mas como... E é uma arte. A arte, ela é criada pelo jogo livre da imaginação. Ela não pode ser conduzida por um cânone ético, porque daí deixa de ser arte. Embora a imaginação, portanto, em si mesma não seja ética, ao ser jogada, está evada de valores morais com força persuasiva, que depende da sua forma da escrita e do modo da sua recepção. Eu vou para o último parágrafo ali. Então, além... E aí, para concluir, então. Além de comungarem o esforço de compreensão do mundo linguisticamente, com seu matiz estético, ontológico, a filosofia e a literatura propõem um olhar universal sobre o modo de pautar a conduta humana. O texto ficcional, tecido pelo jogo livre da imaginação, pressupõe e implica uma função ética, por um lado, ao suspender, ao abolir, ao abalar, ao destruir, ao neutralizar a referência de primeira ordem com relação ao mundo. Por outro lado, graças a essa tarefa crítica, negativa, no sentido hegeliano, a literatura cria e ensaias admiráveis, mundos novos, imagina a vida mediante o jogo livre da imaginação, instituindo experimentos mentais, os quais possibilitam ao leitor em fim das possibilidades de olhar, de sentir e de agir. E, para concluir, claro, eu não podia deixar de citar o Guimarães Rosa. Não pula o Guimarães Rosa ali, eu não tenho isso aqui no tetá. O que eu propus nessa minha reflexão é assim, a vida também é para ser escrita, não literalmente, mas em seu suprassenso. Obrigado. Bom, eu estou com a palavra ainda, então agora eu passo a palavra ao... Pode ser o Roque? O Roque fez uma reflexão também sobre o Porrequerda e continua, na verdade, essa mesma reflexão, e o Castor fez uma reflexão sobre a morte e vida de São Severino, então ele vai fazer uma espécie de aplicação talvez disso que nós estamos propondo. Roque, agradeço mais uma vez o teu aceite aqui, a disponibilidade para contribuir nesse nosso colóquio e a palavra, então, é sua. Boa tarde. Obrigado, Luiz, por permitir esses momentos de um ócio intelectual em que você não está preocupado que isso vai valer para o teu currículo látice, porque, digamos, o meu currículo látice vai mais na linha da saúde coletiva, então, literatura, literatura, eu faço por prazer, não estou interessado se isso vai ter algum ponto lá no látice. Então, obrigado por permitir esses momentos, que já vem de longa data por causa do nosso grupo Rosiano. E aí, com esse grupo Rosiano, eu já publiquei várias coisas de análise ética, diga-me-me-lhes-rosa, e esse trabalho que você me pediu agora, eu tentei fazer uma reflexão e uma supra-assunção disso que eu escrevi, e é o que eu estou tentando fazer aqui. Qual é a relação entre ética e narrativa? Porque eu trabalho bioética na área de saúde, e, portanto, as questões éticas sempre me interessaram, e como é que ética e narrativa se relacionam. E aí descobri uma coisa que eu, nesses trabalhos, fazia sem me dar conta, que é o que eu quero refletir com vocês. Pode passar para o seguinte? Que é, existem duas perspectivas, eu diria, de você introduzir a narrativa na ética. Que é introduzir a narrativa como metodologia ética e introduzir a narrativa como fundamento da ética. e é isso que eu vou tentar fazer com vocês, essas duas explicitações. E isso já está presente, que está lá no início, no modelo casuístico de ética, que é clássico já desde o final, desde o início dos tempos modernos. Os jesuítas foram os mais metidos nessa questão da casuística, e aí houve toda a crítica de Pascal à casuística dos jesuítas com o seu livro Le Provincial. Mas o problema é que Pascal quer uma ética mori geométrico, uma ética rigorista. E a casuística era um caminho de ética que tentava encontrar, eu diria justamente pela narrativa das circunstâncias, caminhos de solução. Enquanto que Pascal queria uma coisa tranchã, tanto assim que Pascal era ligado a grupos muito conservadores, católicos. Então, uma ética de mori geométrico, portanto, uma ética não narrativa, não mori narrativo, mas mori geométrico. E a casuística foi uma tentativa oposta a isso. E agora, não há muito tempo, Jonsson e Tolman escreveram um livro muito interessante em inglês, The Abuse of Casuistry. São dois bioticistas, por sinal, Jonsson é um ex-jesuíta, e eles fizeram um livro de defesa da casuística, da necessidade de fazer casuística. É claro que a casuística caiu em exageros, em muitos exageros, evidentemente, que se desculpava tudo. Mas Jonsson e Tolman se defendem que a casuística é necessária. O título do livro é The Abuse of Casuistry, o abuso da casuística. Houve abuso, mas esse abuso não justifica que não se use casuística. A casuística é necessária, principalmente na bioética. E o que é casuística? É narrativa de casos, como vamos ver depois. Então, é narrativa, principalmente. E a outra coisa é a importância da literatura na ética. E, por exemplo, na medicina. Eu estou muito metido agora na medicina. Então, como a medicina tem muita essa coisa dos casos clínicos, e casos clínicos, no fundo, é narração, e hoje em dia existe uma outra perspectiva de narração na medicina, que é narrar também aquilo que o paciente sente, que o médico saiba narrar aquilo que o paciente sente, não só narrar aquilo que está no prontuário. Então, a importância da narrativa na medicina para poder, que a medicina possa acolher aquilo que é o sofrimento dos pacientes. Ora, esse sofrimento isso é possível se você está aberto à narrativa. E essa narrativa é sempre uma narrativa ética também. Então, aí, a gente vê que a narrativa, na ética, tem dois caminhos, que é o caminho metodológico, que é como usar a narrativa como metodologia para a solução de casos éticos, e também para ensinar ética, e, em segundo lugar, como a narrativa pode ser um caminho de fundamentar a ética, não só metodologia para resolver casos. O seguinte, então, esse primeiro, a primeira perspectiva, em que sentido a narrativa pode ser uma metodologia para a ética, e a casuística foi um exemplo disso, e hoje também ainda é. a narrativa de casos serve tanto para resolver problemas éticos, mas também para ensinar ética. Por exemplo, na Faculdade de Medicina, que nós estamos conversando na Unicinus, tem toda uma perspectiva que é não ensinar através de, simplesmente, de tratados, fisiologia, patologia, mas de partir de casos concretos. Casos concretos, e aí você traz a fisiologia, traz a patologia, traz tudo para dentro dessa narração do caso. Então, você tem que saber narrar o caso. E sempre que se narra o caso, que é clínico, por um lado, mas é sempre também ético. E aí, Arras, que é o autor que eu estou citando aqui, ele diz que narrar casos reais e não hipotéticos que são mais complexos, porque você inventa um caso, você inventa um caso, digamos, em que você descomplexifica o caso. porque muitas vezes se você inventa, você quer simplesmente um caso que exemplifique um princípio já. Então, é dedutivo. A casuística, justamente, é o contrário, ela não é dedutiva, ela é indutiva. Você não tem princípios. O princípio ou a solução do caso vai emergir da análise do caso. E quanto mais circunstâncias, coisas concretas o caso tiver, melhor. narrar por isso o caso com muitos e variados detalhes, pois a ética se manifesta nos detalhes. Isso é muito interessante. A ética se manifesta nos detalhes. E não, esse é o problema de uma ética more geométrica, de uma ética rigorista, de princípios, simplesmente de regras ou de leis. Se você quer fazer uma ética, digamos, que seja verdadeiramente, chega aos casos, e resolva os casos, você tem que se fixar nos detalhes, nas circunstâncias. E isso exige narrativa. Depois, terceiro, não narrar um caso isolado, mas uma sequência de casos análogos e paradigmáticos, porque aparece o raciocínio ético. Isso é típico da casuística. Você vai, você tem um caso, e aí você narra outros casos já resolvidos, porque nesses casos resolvidos, você consegue captar qual é o raciocínio ético que fundamentou os outros casos e que agora poderia fundamentar a solução desse novo caso. Porque, narrando, se aprende a fazer diagnóstico moral. Isso é muito interessante. então, não se aprende ética, digamos assim, fazendo abstrações sobre princípios. Como a bioética, essa é uma grande discussão na bioética, de onde eu estou, que é o principialismo que se, digamos, se impôs na bioética por influência americana, os três princípios, autonomia, beneficência e justiça. Então, parece uma mantra teórica que você aplica a qualquer caso. Enquanto que os casuísticos disseram não, isso aí é um caminho que não leva à solução. Então, você tem que partir do caso concreto dos detalhes. Porque aí você pode fazer um diagnóstico e captar o tipo de questão ética e ativar a imaginação para interpretar e discernir o problema a resolver. Aqui vem um ponto que o Luiz também agora falou, que é ativar a imaginação, justamente. Se você vai analisar, você vai aos detalhes, você tem que narrar e isso depende da imaginação, para você poder fazer um bom diagnóstico e encontrar a solução. O seguinte, e aí vem a questão, qual é o papel da imaginação na metodologia ética, Luiz, é o que você também tratou. que eu acho que a imaginação entra fortemente na metodologia para ética, porque você tem que, se o raciocínio ético ou a solução do caso aparece nos detalhes, então a imaginação é importante. E por isso, se você olha os livros de casuística antigos lá do século 17, 18, da escolástica moral, eles são casos de uma imaginação, que a gente não imagina como é que aquelas pessoas têm um tal imaginação para imaginar todos os detalhes de cada caso. Isso é narrativa. Agora, por que a imaginação é importante? Imaginação é a habilidade de criar e ensaiar situações possíveis, Luiz. Imaginar situações possíveis, de combinar conhecimentos de forma pouco comum. é ser criativo, é não ser more geométrico, ou de inventar experiências mentais. Só a imaginação consegue fazer isso. Depois, a imaginação é o ensaio flexível de respostas a um problema. Ensaio flexível, portanto, é a forma como se decide se uma situação antevista será de fato possível. Então, você antevê soluções para um caso, isso só é possível pela imaginação, e por isso a imaginação é central. Isso eu tirei do Blackburn, que é um trabalho sobre imaginação, muito interessante. O seguinte, dos meus trabalhos que eu publiquei já sobre Guilherme Rosa, o último foi sobre Miguelinho, que está no campo geral. E eu analisei nesse conto do Miguelinho, o campo geral, melhor, em que o apaixonado é um menino, Miguelinho, e o Miguelinho ele é confrontado com um problema ético tremendo, que o tio dele, o tio Teres, irmão do pai dele, era apaixonado pela mãe dele, portanto, pela cunhada. E o tio dava bilhetinhos apaixonados para o menino para ele entregar para a mãe. E o menino se encontra diante desse fato, entrega ou não entrega esses bilhetes. bilhetes para a mãe. Não quero fazer mal para a mãe, não quero fazer mal para o pai, não quero fazer mal para o tio. Então, o menino, Guimarães Rosa, faz uma coisa lindíssima. Se vocês querem ler uma coisa linda, leiam Miguelinho. Porque aí, o menino, primeiro, ele se pergunta para o irmãozinho dele, para a avó, por exemplo, ele diz, dito, que é o irmão dele, como é que a gente sabe certo como não deve fazer algumas coisas, mesmo os outros não estando vendo. E o dito diz, a gente sabe logo. Pergunta para a tia dele, Rosa, quando é que a gente sabe que uma coisa que vai não fazer é mal feito? A Rosa diz, é quando o diabo está por perto. A mãe, ele pergunta, o que a gente faz se é mal e se é bem? Ver quando é que a gente sabe. Ah, meu filhinho, tudo que a gente acha muito bom mesmo fazer, se gosta demais, então já pode saber que é mal feito. O vaqueiro Saluz vinha cantando bonito e era avarente generalista. Aí, ele, Miguelinho, pergunta, sei se sei, Miguelinho, nisso nunca imaginei. Acho que quando os olhos da gente estão querendo olhar para dentro só, quando a gente não tem não tem dispor para encarar os outros quando se tem medo das sabedorias, então é mal, dizia. E, por último, o dito, o irmãozinho dele de novo, olha, pois agora que eu sei, Miguelinho, tudo quanto há antes de se fazer, às vezes é mal feito, mas depois que está feito, a gente fez, aí tudo é bem feito. O dito, porque não era com ele o problema, fosse com ele, desse jeito ele não caçoava de mim. dizendo essas coisas. Então, o menino, e aqui está a fundamentação da ética, porque no fundo o Miguelinho queria se responsabilizar pela ação, então ele perguntava para várias pessoas como é que ele devia agir, ele queria ser responsável. E aí é muito interessante, aí vem o problema, e o tio dele pergunta, entregou o bilhete ou não entregou? Aí ele tem várias saídas, ele diz, tio Teres, eu entreguei o bilhete à mãe, mas a mãe duvidou, de me dar a resposta, ah, de jeito nenhum, podia não era, podia não, era levantar a falsa contra a mãe, não podia. Depois, outro dia ele diz, tio Teres, vovó Isidra, vinha, vinha, raivava, eu rasguei o bilhete com medo de ela encontrar, tive de jogar os pedacinhos no rego, foi de manhãzinha, quando a Rosa estava dando comida para as galinhas. Tio Teres, a gente foi a cavalo costear o gado nesses pastos, o dito aboiava, feito vaqueiro grande, o bilhetezinho se caiu e eu perdi. Tio Teres, eu principei querer entregar à mãe o bilhete, mas não entreguei, enterei coragem só por metade. E no fim, ele vai dizer, aí está a responsabilização. Tio Teres, eu não entreguei o bilhete, não falei nada com a mãe, não falei nada com ninguém, o bilhete está aqui, na algebeira, de cá, o senhor pode tirar ele outra vez. Então, é quando o menino toma a decisão de entregar o bilhete de volta e não responder. Eu acho que aqui está a fundamentação também da ética, no sentido de ele se responsabilizar, no fim, ele se responsabilizar, eu não quero fazer mal para a mãe, eu não quero fazer mal para o pai, eu não quero fazer mal para o meu tio. Toma aqui o bilhete, não quero mais saber desse bilhete. Então, essa é a... Aqui aparece a questão da narrativa como como fundamento. É isso que eu analiso nesse capítulo. Aí eu parto muito de Ruecker, toda a distinção entre o idem e o ipse, da identidade pessoal, para explicar seu desenvolvimento na temporalidade, Ruecker recorre para o paradigma então narrativo. Como é que você pode ser, ao mesmo tempo, idem, o mesmo, e ipse, o diferente? A história temporal de uma identidade idem mais psique é tecida por um sujeito de ações. Assim, a identidade identifica-se com o agente da ação e, por isso, é sempre ética. A identidade é sempre ética, porque o Miguelin, ele queria tornar-se sujeito das suas ações e, por isso, ali ele foi adquirindo a sua identidade. É muito interessante, porque depois que ele entrega o bilhete para o tio dele e não quer mais saber, a gente nota como o Miguelin se tornou maduro, eticamente. A identidade encontrada é também uma identidade ética. Então, a identidade é uma categoria prática, porque responde e pergunta quem fez tal ação. E explicitar o quem significa contar a história de uma vida. Por isso, a identidade é sempre narrativa e é sempre ética, porque você vai ter que dizer quem fez tal ação, quem é responsável. Isso tem que ser narrado, isso não se argumenta teoricamente ou abstratamente. E a identidade, então, para Ricoeur, não é suporte de estados anímicos, como é muito para a modernidade, mas sujeito unificado das ações expressas na narrativa. Isso é a identidade. Assim, a identidade tem uma conotação prática sempre e, portanto, ética. O humano, o si mesmo, identifica-se com a ação. Por isso, o ser humano caracteriza-se pela capacidade de agir. E aí está o livro do Ricoeur, O Discurso da Ação, que eu acho que esse também, tudo isso que eu estou falando saiu muito dessa obra. Seguinte, o ípice da ação é alguém capaz de manter promessas no tempo e ser responsabilizado por elas. Eu acho que as duas coisas que eu quero analisar. Isso é a narração. Ético significa você prometer algo para frente e você responsabilizar-se algo feito. As duas coisas. Assim, a identidade adquira substrato ético pela promessa de agir e pela responsabilidade de uma história de vida. a hipseidade caracteriza-se pela capacidade de agir e pela adscrição da ação ao agente, que responde à pergunta quem? Da ação, pela narrativa que pode ser ou locução sobre o que faz, que é o Miguelinho faz isso, interlocução com o outro sobre o que fez, quando Miguelinho fala com vários, memória que recorda as ações passadas e promessa que cria espaço de segurança em relação a ações futuras. Então, isso é as quatro maneiras de como a narrativa como fundamento da ética pode assumir, como locução, interlocução, memória e promessa. Seguinte, então, assim como para a metodologia eu dizia que é importante a imaginação porque te permite ir aos detalhes e volta a dizer, e eu estou muito de acordo com isso, que a ética está nos detalhes, porque é nos detalhes que vai aparecer qual é o problema ético e, portanto, qual é o raciocínio. Eu creio que para a fundamentação está a ação, como defendia justamente Ruecker. Então, assim como existe uma imaginação narrativa, isso é a metodologia para a ética, então, se você quer resolver um caso, é bom você ter a narração desse caso, você ter a narração com todos os seus detalhes. Isso, quando eu dou a bioética, eu tenho muitos casos assim, concretos e reais, com muitos detalhes, e aí ensinar os alunos a como descobrir primeiramente qual é o problema ético a partir desses detalhes e como é que se vai raciocinar eticamente a partir dessa narrativa. E isso é fazer boa casuística, que é indispensável na ética. Mas o problema, agora, o que que fundamenta a ética, eu diria, não é a imaginação, é a ação. E o ponto de partida aqui é aquele célebre livro do Austin que é Dizer é Fazer. Eu sempre digo para os meus alunos, se uma mãe chega de noite no sétimo andar do apartamento, depois do trabalho, e diz para os seus filhos, amanhã o lixeiro passa às sete horas. O que que ela está dizendo? Ela está fazendo uma constatação? Não, não está dizendo, você sabe que amanhã às sete horas passa o lixeiro? Não é isso, ela está dizendo, está dando um imperativo para os filhos, levem o lixo para baixo. Portanto, o dizer ali, o que ela está dizendo não é simplesmente um dizer proposital, de proposição, mas é um dizer imperativo, porque dizer é agir. E eu creio que o Riquet parte dessa, digamos, desse princípio de Austin. A narração da ação é o pilar sobre o qual se pode construir a ética. O discurso da ação, diz o Riquet, precede o discurso ético, porque possibilita a referência a um agente responsável. Então, o discurso ético vem depois. O discurso narrativo vem primeiro porque é ele que vai mostrar qual é o agente dessa ação. Isso só se pode mostrar na narração, que vai possibilitar, então, de definir a responsabilidade. A responsabilidade é o ponto de convergência entre os dois discursos, porque assigna a ação a um autor pela narração. A passagem da narração para a ação, a passagem da narração da ação para o discurso ético já não é descritivo, porque a narração, o discurso narrativo é simplesmente descritivo, enquanto que o discurso ético já não é simplesmente descritivo, porque engendra um sentido, aí que está a novidade do, digamos assim, do discurso ético, que também é narrativo, e é, engendra um sentido por quê? Porque promete uma ação e responsabiliza-se por ela. Esse é o sentido que está no discurso ético, enquanto que o discurso narrativo, primeiro, é simplesmente para dizer quem é o sujeito da ação. Então, essa é uma reflexão que eu estive fazendo e que eu ainda não escrevi, eu quero escrever algo sobre isso agora, a partir dessas duas perspectivas que eu penso que a narrativa pode ter na ética, que é a metodologia, por um lado, e a fundamentação. Na metodologia, a importância da imaginação e na fundamentação, eu acho que aí o importante é a narração da ação, porque lá se vai ao núcleo da ética, que é a questão da responsabilização. Seria isso. Obrigado, Roque. Então, eu passo a palavra ao Castor, colega do PPG, aqui da Unicinos, acho que todos conhecem, bom, se não conhecem, volta a falar agora, e vai nos falar sobre a vida nua na vida severina, é isso, Castor? Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, também agradeço o convite que me foi feito pelo professor Luiz, também quero parabenizar pela organização do evento, tanto o professor Luiz como a equipe que estão aí realizando, e também parabenizar pela iniciativa deste projeto, na verdade, esta interface entre filosofia e literatura que eu acho tão pertinente e tão importante. Bom, a minha contribuição para esta mesa, para esta tarde, pretende, de alguma maneira, costurar algumas conexões impertinentes, como eu denomino, entre dois filósofos, que seriam Walter Benjamin e, principalmente, Jorge Agamben, e as narrativas literárias da vida severina de João Cabral de Belo Neto. Eu diria, em primeiro lugar, que a impertinência destas conexões já se encontra no próprio substantivo vida, e, precisamente, nos dois qualificativos que os autores utilizam para a vida, no caso, a vida nua de Benjamin e Jorge Agamben, e, no qualificativo, vida severina que o João Cabral de Belo Neto desenvolve. Estas duas vidas, a vida nua e a vida severina, eu diria que são duas formas de vida, no caso. Em filosofia, a gente trabalha esse conceito de forma de vida de uma forma muito concreta, muito ampla, que aqui não teremos como desenvolver, mas, digamos, que é uma forma em que a vida pode ser vivida. E, no caso, estas formas de vida, a vida nua e a vida severina, ambas, precisamente, se encontram em um primeiro momento, no ponto em que elas enfrentam a existência como resistência. Ou seja, são dois modos de viver resistindo a vida. Então, este é o ponto que eu gostaria de mostrar. Então, duas formas de vida que resistem, entre outras muitas coisas, aos dispositivos de ocultamento e esquecimento. Este é o ponto que eu quero mostrar como é que o poeta e o filósofo se cruzam neste empenho, nesta empreitada. Bom, encontramos estas tematizadas as formas de vida precisamente nestes dois discursos filosóficos e literários. Bom, eu diria que ambas tematizações têm uma intenção pré-textual e uma intencionalidade contextual. comum. Ambas, de um lado, desocultar a vida nua e a vida severina, mostrando concomitantemente os dispositivos de ocultamento e esquecimento que produzem estas formas de vida. Este é o ponto que me parece importante que está no contexto e no pretexto destes filósofos e deste, no caso, poeta. O discurso filosófico certamente utiliza uma linguagem argumentativa e conceitual para desconstruir o ocultamento e o esquecimento da vida nua. A narrativa literária, por sua vez, se serve da estética poética para trazer à luz os milhões de vidas severinas, retirantes nordestinos. Não, obrigado. Não, não, porque como tem casos, obrigado. Então, e precisamente estas vidas retirantes que morrem sem deixar rastro como meros severinos que de tão comunes e anônimos se tornam invisíveis. Vamos, então, um primeiro texto da vida severina. Somos muitos severinos, iguais em todo na vida, na mesma cabeça grande que a custo e que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, é iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença que a morte severina ataca em qualquer idade até gente não nascida. Pois bem, a vida nua e a vida severina são vidas, eu diria, dispensáveis, vidas ocultadas, insisto neste duplo epíteto, vidas ocultadas pelo esquecimento e esquecidas pelo ocultamento. o reverso dessas vidas no caso que nos ocupa é exposto à visibilidade histórica por meio de uma, eu diria, uma memória trágica da poesia na literatura e, por outro lado, uma argumentação crítica por parte da filosofia. São os dois discursos que utilizam, digamos, metodologias diferentes em torno a uma questão primeira, que é a questão da vida, no caso, vida nua e vida severina. O pensamento da filosofia crítica analisa a estrutura jurídico-política que confina a vida nua à sacralidade do abandono, como eu tentarei mostrar agora. A narrativa literária expõe as condições históricas do abandono retirante de uma vida que intenta emigrar de si mesma, de um destino que a condena a morrer vivendo e a viver morrendo. Ambas vidas estão condenadas ao abandono e, por isso, destinadas a viver na condição de bando, que a Gambi trabalha muito esse tema. Mais um texto, vamos fazendo essa interlocução entre o poema de João Carol de Melo Neto e a reflexão. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida. Aliás, nunca esperei muita coisa, digo a vossas senhorias, o que me fez retirar não foi a grande cobiça, o que apenas busquei foi defender minha vida de tal velhice que chega antes de inteirar trinta. Se na serra vivi vinte, se alcancei a tal medida, o que pensei retirando foi estendê-la um pouco ainda. Pois bem, eu diria assim que o fio oculto que relaciona estes autores aparentemente tão distantes, Benjamin e a Gambi com João Cabral de Melo Neto, é exatamente este empenho por visibilizar a vida nua e a vida severina. Em contextos históricos diferentes, os autores encontram esta condição da vida oprimida e concomitantemente normalizada sob os dispositivos de ocultamento. Os autores, eles se propõem o quê? Trazer à luz, a realidade destas vidas que estão normalizadas pela invisibilidade. Pois bem, o que neles está oculto na verdade são os dispositivos de ocultamento que estão invisíveis ao olho comum. Por quê? Porque vê nestas vidas severinas ou nestas vidas nuas uma condição normal, formam parte da paisagem nordestina ou formam parte da paisagem de nossas cidades. A vida, que é o sustantivo comum que preocupa ambos discursos, o filosófico literário, a vida nua e a vida severina, exatamente qualificam esse modo resistente de viver. Bom, de um lado foi Walter Benjamin que criou esse conceito de vida nua para designar a vida que se encontra abandonada pelo direito. Este é o conceito de Walter Benjamin. E como consequência, ao ser abandonada pelo direito, está exposta a toda violência. a vida nua é uma vida desprotegida do direito, mas ao mesmo tempo culpabilizada pelo poder que contém de uma culpa original que seria inerente à própria vida. Essa condição de vida naturalmente culpabilizada condena os inocentes a uma constante expiação, diz Benjamin, enquanto possibilita a lei absorver o culpado a culpa. Agamben, por sua vez, retoma esta terminologia de Benjamin da vida nua. Estou tentando um pouco agora apresentar o que é no caso a vida nua. Então, Agamben retoma esse conceito de vida nua de Benjamin e para Agamben a vida nua sobrevive em uma condição paradoxal de abandono e captura na protofigura do direito romano do chamado Homo Sacer. Jorge Agamben tem uma obra, na verdade, uma obra principal, Homo Sacer onde ele faz um estudo desta figura Homo Sacer que no direito romano arcaico é aquela pessoa que é condenada à pena máxima. E qual é a pena máxima? Não é a pena de morte, não. É exatamente retirar seus direitos e, consequentemente, tu ficas abandonado de todo o direito. Com isso, tu ficas exposto à matabilidade. Qualquer pessoa que te violentar, que te matar, ou que te fizer de qualquer violência, fica, ela não comete delito. É uma vida inimputável. Pois bem, quando alguém era declarado Sacer, sua vida não tinha mais valor jurídico-político. Por isso, não era mais pessoa. No sentido jurídico-político do termo. Lembremos que ser pessoa era ter direito. A vida de alguém que sofreu o decreto do Sacer era uma vida abandonada. o homo Sacer não poderia ser condenado à morte pelo direito, pois era uma vida não reconhecida como pessoa, mas qualquer um que o violentasse ou matasse não cometeria delito. A violência contra a vida do homo Sacer é, por definição, inimputável. Essa é a característica que o direito romano atribuía exatamente a essas vidas abandonadas. Então, contra a vida do homo Sacer não se comete delito. É uma vida maldita porque não é reconhecida como pessoa. Ela sobrevive como mera vida nua nos lineares da tolerância social. Através do decreto da sacralização expulsava-se da polis ou da república aquelas vidas consideradas perigosas ou que desonraram a cidade. Ser decretado como homo Sacer era a pior das condenações pois, através dela, dessa condenação, o homo Sacer não tinha mais valor e ficava totalmente exposto a uma violência inimputável. Então, essa é uma breve definição da vida, um pouco do homo Sacer, da vida nua. Por outro lado, a vida severina, é mais conhecida, é mais nossa. Se aproximamos nosso olhar à vida severina, encontraremos que ela é tão comum quanto o nome de Severino. Severino, o homem, um nome que deixou de ser um nome próprio para transformar-se em um adjetivo comum e genérico de uma forma de vida que serve para designar a vida de milhões de nordestinos brasileiros que durante séculos sobreviveram em condições extremas de pobreza social, miséria econômica e violência. Esta, a vida severina, é uma vida tão comum quanto o nome próprio do qual deriva. Severino. Este nome, Severino, designa uma comunidade anônima de severinos que vivem as mesmas condições de vida e por isso tem em comum sua forma de vida uma vida severina. Vamos ao poeta. O meu nome é Severino. Como não tenho outro de Pia, como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mais chamadas Maria, fique sendo o da Maria do final dos Zacarias. Mas isso ainda diz pouco a muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sessmaria. Como então dizer quem fala ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, no limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco se ao menos mais cinco havia com o nome de Severino filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já afinados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e oxuda em que eu vivia. Retrato bonito de um Severino anónimo, de uma vida Severina que não tem identidade, um Severino e uma vida que se mistura exatamente na indefinição de quem é essa vida. Pois bem, há uma primeira capa de invisibilidade nesse conceito de vulgaridade que penetra as margens dos sujeitos Severinos, ocultando não só a condição histórica da opressão da vida Severina, mas diluindo a singularidade do sujeito Severino no comum de todos os Severinos, que é a vida Severina. O universal vida Severina oculta a especificidade do sujeito Severino. a singularidade do rosto de cada sujeito é dissolvida no universal da vida vulgar, que é a vida Severina. O conceito, o conceito, aliás, a singularidade da pessoa está diluída na totalidade do adjetivo. O que se coloca em jogo neste universal vida Severina é uma lógica totalitária, que diria adorno, que promove uma indefinição das identidades singulares na delimitação de uma identidade geral única, que é a vida Severina. Esta é a crítica que o poeta faz, através do uso do conceito vida Severina. Pois bem, ainda que a narrativa poética enfatiza essa cooptação do sujeito no universal totalidade e totalitário que é a vida Severina, o poeta não deixa escapar que um dos principais elementos da vida Severina é a resistência para viver e a insistência em seguir vivendo. Então, esse é o jogo da vida Severina, não é? Por isso, por trás do nome próprio e tão comum de tantos Severinos, é possível espreitar o rosto de um Severino de Maria. De tantas Marias que, apesar do comum, insistem em viver como singulares. A narrativa provoca e nos convoca a um contraste quiasmo, aquela figura literária, entre a dissolução geral dos sujeitos Severinos e a resistência da vida Severina, cuja principal característica é a insistência em viver. O paradoxal da vida Severina é que, sendo tão vulgarmente tratada, não se submete a sobreviver normalizada na condição geral da mera vida Severina. A tensão narrativa se torna uma questão política que nos leva a perceber a condição da normalização totalitária a que se encontra submetida a vida Severina e cada Severino. Somos muito Severinos, iguais em tudo e na sina. A de abrandar estas pedras suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum rosado de cinza, mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possa seguir a história da minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. Pois bem, o que deve ser ocultado por vulgar é um tipo de vida, como falamos, a vida Severina, e quando essa vida se resiste a ocultar-se no silêncio, aí aparece a violência para silenciá-la. Por isso, vida e morte Severina. Essa dupla circunlocução de ocultamentos da narrativa adquire tintes paradoxais ao expor a vida Severina como uma experiência local que se transforma num paradigma da condição histórica da vida oprimida. Este é o jogo do poeta. Então, se o homo sacer é o paradigma da vida nua no diretor romano, a vida Severina é o retrato local da condição histórica deslocalizada da vida nua, diria eu. A estética narrativa transforma a vulgaridade local da vida Severina em um simbolismo histórico da vida nua. Ao olhar a realidade das vidas Severinas, o anjo da história, lembram de Benjamin, aquele quadro de Paul Clino, que fica assim, aterrorizado. O anjo da história com espanto nos olhos vê a barbárie que se oculta sobre os dispositivos de normalização das vidas Severinas. Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, só a morte deparei e às vezes até festiva. Só a morte tem encontrado quem pensava encontrar vida. E o pouco que não foi morte foi de vida Severina, aquela vida que é menos vivida que defendida e ainda mais Severina para o homem que retira. Pois bem, a vida Severina diria que vive a exceção como norma de vida. Esse é o jogo que tanto Benjamin quanto Agamben trabalham filosoficamente e que está muito presente na vida Severina de João Cabral de Meloneto. Sua forma de viver é sobrevivendo privada de direitos fundamentais. Por isso, quase sempre se encontra no linear da morte. A vida Severina cumpre a máxima de Benjamin de que para os oprimidos o estado de sedução é a norma. Ainda que não exista um decreto soberano que negue os direitos fundamentais, a vida Severina sobrevive capturada num espaço efetivamente anômico onde, no lugar do direito a vida vigora a vontade soberana dos coronéis, no caso do Nordeste. Apesar de não existir um decreto formal que retira os direitos fundamentais, a vida Severina subsiste na condição de homo sacer, uma vida efetivamente fora do direito, exposta a qualquer violência de modo inimputável. que é a característica fundamental do homo sacer, que Agamben trabalha na filosofia e que João Cabral de Meloneto recolhe magistralmente no poema. A morte Severina tinha a marca da banalidade. Se vulgar é sua vida, banal é sua morte. Ela, a vida Severina, sobrevive sob a vontade soberana que submete a uma violência perene e a uma arbitrariedade quase limitada. A morte Severina é inimputável e anônima confirmando que sobrevive em um espaço efetivamente anômico onde a exceção opera como norma. Aqui vamos mais um trecho de vida Severina. A quem está descarregando irmãos das almas embrulhado nessa rede dizei que eu saiba a um difunto de nada irmão das almas que há muitas horas viaja a sua morada e sabéis quem ele era irmãos das almas sabéis como ele se chama ou se chamava Severino Lavrador irmão das almas Severino Lavrador mas já não lavra. Pois bem, o esquecimento histórico exatamente é característico desta violência normalizada. Ambas características esquecimento e normalização são constitutivas da vida Severina que ainda se encontra capturada nesta exceção implícita. Pois bem, ainda que não haja um decreto formal a vida Severina vive efetivamente a exceção como norma de vida. Esta é a questão que eu trago assim para conectar tanto o Homo Sacer com a vida Severina. Ela, a vida Severina é um exemplo paradigmático de Homo Sacer. Esta condição é refletida pelo poeta no próprio tema de sua obra Vida e Morte Severina. Elas andam tão entrelazadas que quase são indistinguíveis no modo Severino de existir. Não existe vida Severina se não é rondada de perto pela morte. A vida Severina se deixa viver e se faz morrer. Segundo o adagio de Foucault como característica do poder soberano. Vive cercada pela violência e exposta à fragilidade da morte impune. Sobrevive a uma violência estrutural cotidiana normalizada mas também exposta à violência brutal quando por algum motivo não se submete suficientemente à vontade soberana no caso dos coronéis do Nordeste. A vida Severina existe formalmente dentro do estado de direito mas sobrevive efetivamente fora de qualquer direito. Sua condição Severina a captura num espaço anômico. Eu insisto nesta ideia. A vida Severina sobrevive num espaço anômico vazio de direito. continuamos com o poema e de onde que eu estou estraizando irmãos das almas onde foi que começou a sua jornada onde a catinga é mais seca irmãos das almas onde uma terra que não dá nem planta brava e foi morrida essa morte irmãos das almas essa morte foi morrida ou foi matada até que não foi morrida irmão das almas esta foi morte matada numa emboscada e o que guardava emboscada irmão das almas e com que foi que o mataram com faca ou com bala ou bala este foi morto de bala irmãos das almas mais garantido é de bala mais longe vara. Pois bem precisamente o reverso da vida do homo sacer é essa violência soberana que é essa tese de Agamben sabe a tese de Agamben que existe a vida nua porque existe alguém que tem poder de tirar o direito a vida severina existe exatamente porque alguém produz essa vida severina para o homo sacer qualquer um pode agir como soberano através de uma força arbitrária pois sua vida de homo sacer está exposta de forma inimputável à violência são inumeráveis as vidas severinas matadas pela violência soberana seus números continuam tanónimos quanto suas vidas eu gostaria de lembrar que João Cabral de Meloneto escreve isto na primeira metade do século XX mas lembremos que o mês passado no Pará foram chacinados 33 campones impunemente então esta é uma história que o nosso país não está não está passada não é uma página virada é uma ferida aberta eu diria então é isto que interessa também a vulgaridade da vida severina corresponde à banalidade da morte severina sua vulgaridade mortal tal e tal tal que em muitos casos não forma parte dos números ou estatísticas dos mortos o anônimo severino conduz à condição anômica de sua morte a invisibilidade anônima da vida severina propicia sua permanente exposição à morte impune a impunidade e a anomia são o campo onde opera de modo arbitrário a vontade soberana no caso da vida severina é a soberania dos coronéis que se manifesta numa violência permanente e arbitrária onde sua vontade transforma-se em lei e quem foi que o emboscou irmãos das almas quem contra ele soltou essa ave bala ali é difícil dizer irmão das almas sempre há uma bala voando desocupada e o que havia ele feito irmãos das almas e o que havia ele feito contra tal pássara ter um hectare de terra irmão das almas de pedra areia lavada que cultivava mas que roças ele tinha irmãos das almas que podia ele plantar na pedra ávara nos magros lábios de areia irmão das almas os intervalos de pedras plantava palha e era grande sua lavoura irmãos das almas lavoura de muitas covas tão cobiçada tinha somente dez quadros irmão das almas todas nos ombros da serra numa várzea mas então por que o mataram irmãos das almas mas então por que o mataram com espingarda queria mais espalhar-se irmão das almas queria voar mais livre essa ave bala e agora e agora o que passará irmão das almas o que acontecerá contra espingarda mas campo tem para soltar irmão das almas tem mais para onde fazer voar as filhas bala bom aqui eu vou pular a parte de politizar estética e a parte de potencializar ética da estética que seria essa relação que tanto Benjamin também trabalha a relação entre a estética e a política e vou para a parte final onde a vida tem a última palavra nos dois partes pois bem a vida é uma realidade que na filosofia clássica estava associada a condição biológica dos indivíduos precisamente a lógica biopolítica das sociedades modernas investiu a vida de um novo poder simbólico e ela se tornou um recurso natural útil que deve ser cuidado e que deve ser abandonado quando não é eficiente pois bem o abandono opera como uma figura biopolítica que suspende os direitos de fato ainda que não faça formalmente provocando esse vazio de condições básicas necessárias para a sobrevivência da vida humana digna o vazio do abandono é a condição da exceção em que sobrevivem os oprimidos no contexto da lógica biopolítica no caso nos que trabalhamos a temática biopolítica este tema é permanentemente trazido essa relação entre a captura da vida humana de uma forma instrumental pelos dispositivos de poder moderno nossas vidas são valiosas na medida em que elas são produtivas e elas na medida em que quando não forem mais produtivas elas serão abandonadas precisamente a condição de bando o Brasil é um exemplo de tudo isso por um tema de saúde os milhares de pessoas que estão nas filas dos hospitais definhando com todos os direitos reconhecidos é uma coisa escandalosa mas está normal isso faz parte do nosso cotidiano pois bem essas vidas como não tem ou não tem como pagar um plano de saúde morrem severinamente pois bem é essa a condição na vida severina encontramos refletidos os entrecruzamentos próprios dessa vida nua normalizada na opressão como forma normal de existência a vida severina sobrevive no abandono permanente e morrem no esquecimento insignificante sobre a vida severina se projeta a sombra iminente da morte ao extremo de que morte e vida severina coexistem unidas por um tênue fio de acasos a qualquer momento se anuncia a ruptura do fio da vida tornando a morte severina o destino mais palpável dessa vida será que merece a pena viver a vida severina será ela como definir uns teóricos nazistas uma vida que não merece ser vivida e que só tem direito a morrer eu trago aqui outros dos debates que o nazismo eles inventaram um negócio da eutanasia como direito das vidas de deficientes mentais etc eles eram vidas que tinham direito a morrer tinha que fazer morrer a condição da vida despida de todo sentido não leva a uma e outra vez a vaticinar a própria morte como destino natural inclusive como afirmaram no racismo terceiro raiz e voltam a defender inclusive alguns teóricos utilitaristas hoje não é a morte o direito que há que oferecer a essas vidas nuas que sobrevivem indignamente como vidas severinas bom vamos para o final do poema aí eu tenho que pulou um monte aqui eu tinha preparado mas não dá deixa ver se eu acho aqui agora tá seu José mestre Carpina que lhe pergunte permita há muito tempo no Lamassal apodrece a sua vida e a vida que tem vivido foi sempre comprada à vista severino retirante sou de Nazaré da Mata mas tanto lá como aqui jamais me fiaram nada a vida de cada dia cada dia hei de comprá-la seu José mestre Carpina o que interesse me diga há nessa vida a retalho que há cada dia adquirida que há cada dia adquirida espera poder um dia comprá-la em grandes partidas severino retirante não sei bem o que lhe diga não é que espere comprar em grosso tais partidas mas o que compra a retalho é de qualquer forma a vida seu José mestre Carpina que diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída a desaltar numa noite fora da ponte da vida então a morte severina está sempre no fio entre vida e morte severina pois bem eu diria que de um lado todas estas filosofias críticas às vezes têm dificuldades em apontar saídas sabe e é verdade quem conhece o pensamento de Adorno quem conhece o pensamento do próprio Benjamin eles viveram tempos tão sombrios que suas filosofias ficaram ensombrecidas quase sem saída ficaram sombrias o próprio Agambe no caso já em uns tempos novos ele tenta apontar pensar as formas de vida a filosofia como a forma de vida a forma de vida como possibilidade de constituição ética de existência pois bem de outro lado a vida severina sobrevive assombrada pela morte tentada a saltar da ponte da vida como uma saída comum para a banalidade de uma vida severina posicionada na beira da ponte a vida severina vê uma vez mais a proximidade da morte como seu melhor mas se não até única saída mas nesses momentos chega de improviso como quase sempre a vida compadre José compadre que na relva estáis deitado conversais e não sabéis que vosso filho é chegado estáis aí conversando em vossa prosa entretida não sabéis que vosso filho saltou para dentro da vida saltou para dentro da vida ao dar o primeiro grito e estáis aí conversando pois sabeis que ele é nascido severino retirante deixe agora que eu lhe diga eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia se não vale mais saltar fora da ponte e da vida nem conheço essa resposta sequer mesmo que lhe diga é difícil descender só com palavras a vida ainda mais quando é esta que vê severina mas se responder não pude a pergunta que fazia ela a vida a respondeu com sua presença viva e não há melhor resposta que o espetáculo da vida vê-la desfiar seu fio que também se chama vida vê-la a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida mesmo quando é uma explosão como a de a pouco franzina mesmo quando é a explosão de uma vida severina obrigado muitíssimo obrigado Castor eu fico assim honrado feliz com essas belas exposições dos meus colegas o Roque nos brindando essa reflexão sobre bioética literatura uma crítica a moral mora e geométrico e a proposta então por uma ética bioética a partir da narrativa e o Castor nos mostrando aqui que na tese de ontem que o Vicentini e o professor da urx nos apresentaram ele na verdade nos mostrou que o João Cabral de Mel Neto na verdade é o Agamben e o Benjamim do Brasil e do Sertão eu faria essa minha conclusão bom agora nós temos um momento então para perguntas e aí a Marcela é contigo então agora tá Marcela para conduzir alguém tem tem pergunta não só fala bem perto boa tarde a minha pergunta ela é primeiramente direcionada ao professor Holden mas ela também convida os demais da mesa também a participar se possível vou fazer uma pequena a minha pergunta um pouquinho grande então eu vou ler o que eu escrevi e tem a ver com aquilo que me incomoda a respeito até do que foi dito ontem e o que é referente a Platão e aí eu já peço desculpa de antemão por insistir nisso mas eu acho que vale a pena bom e aí é uma relação entre filosofia e literatura que eu quero frisar e também a respeito da ética mas eu vou deixar claro agora o que de melhor foi feito na filosofia foi escrito muitas vezes mediante narrativas ficcionais na forma de poemas diálogos ensaios epístolas e isso desde os primórdios de sua história em igual medida desde os primórdios da história da filosofia emergiu também a necessidade ou desejo de um discurso mais universal e que esse discurso se configurasse o menos ambíguo possível tal desejo de uma linguagem menos ficcional também encontramos na filosofia contemporânea e é próprio da linguagem científica sem dúvida nesse sentido de saber a melhor forma de filosofar parece que ninguém critica pelo menos eu desconheço aqueles pensadores contemporâneos que propuseram por exemplo uma linguagem unificada para as ciências e utilizaram a linguagem que desejavam erradicar então eles propunham uma unificação da linguagem mas utilizaram da linguagem que eles criticavam tendo isso em mente Platão pode ter feito o mesmo de modo que seria plenamente aceitável e não contraditório da parte de Platão utilizar dos recursos literários disponíveis que ele tinha para condenar quem utilizava desses recursos então eu posso muito bem criticar os poetas fazendo poesia aprendemos aí disto vem uma questão que me chega a partir dessa dificuldade de se entender Platão e até hoje aprendemos a ser moralmente melhores se isso é possível por meio de que tipo de discurso por meio de argumentos filosóficos Platão e outros esses muitos filósofos que escreveram e procuraram uma linguagem mais menos ambígua menos ficcional aprendemos assim ou mediante uma narrativa ficcional como por exemplo um poema como esse do João Cabral de Melo Neto ou a forma do discurso não é o caso e por último qual é a forma legítima de filosofar se isso é possível obrigado a forma legítima de filosofar primeiro vou responder é fácil não existe uma forma legítima de filosofar e eu não vou dizer também qual é aquela então o que eu poderia dizer essa questão que você coloca muito bem e ela ajuda a gente na verdade a pensar a identidade de filosofia bom vamos pensar assim Heráclito Parmênides propuseram uma forma de filosofia poética aforismática e assim por diante e instituíram e a forma filosófica de Platão é uma forma poética também é inquestionável cheia de metáforas a república é fruto de uma imaginação e ele fez uma proposta política que é vamos dizer reconhecida diferentemente da política de Aristóteles que é uma ele recolheu as constituições que havia e escreveu um texto então é diferente é ali uma descrição então o que acontece eu acho que a filosofia ela nasce com esse duplo ela nasce ela nasce com esse essa vertente que é poética que é literária e faz parte dela desde que ela nasce mas também ela nasce com essa outra face que é a face vamos dizer não sei se a palavra melhor é analítica descritiva argumentativa no sentido como o Wolf ontem estava tentando colocar então eu acho que essa tensão ela é interminável por isso a discussão de filosofia e literatura na verdade é uma discussão sobre a identidade da própria filosofia essa é a grande questão se a gente olhar a história da filosofia vamos pensar assim Santo Agostinho Kierkegaard Nietzsche vamos pegar Nietzsche Nietzsche é um melhor Nietzsche não é uma é uma forma aforismática poética o que que eu assim falou Zaratustra é um poema é um poema e ninguém vai dizer que não é filosofia claro talvez uma corrente vai dizer que não é filosofia para uma determinada corrente não é pode não ser filosofia mas é um tipo de filosofia essa é a minha posição filosófica entende o que não se pode dizer que um modelo vamos dizer científico linear puro que tem a pretensão da pureza sem ambiguidade sem metáfora sem o uso da imaginação dizer que isso é um tipo de filosofia melhor que outra é uma grande bobagem na verdade eu acho que a filosofia é ela é fruto dessa relação tensional por isso quando eu digo João Cabral Melnet é o Agamben do sertão quer dizer ele pensou a realidade política brasileira de forma poética é uma forma filosófica por isso a tese ontem do e é muito bom assim alguém que vem de uma corrente mais analítica como é o o caso do do professor Jonas de ontem é fantástico para nós mostra que exatamente isso não é o mais entende não dá para fazer essa cisão essa é a minha posição entende e um argumento para mim ainda bom é assim Wittgenstein o grande filósofo do século passado ele tentou construir um modelo de filosofia eu estou mexendo no terreno da nossa próxima palestrante mas depois tu entra por aí tentou construir um modelo de filosofia sem nenhuma ambiguidade pura limpa e percebeu quer dizer essa é a caricatura que se faz bom e aí a proposta não nós temos que recorrer ao jogo de linguagem para poder filosofar eu estou fazendo uma caricatura mas para mostrar assim que com essa tensão entende de uma filosofia que pretende essa pureza essa isenção da ambiguidade da metáfora do símbolo ela na verdade é o dilema que nós vamos ter que carregar sempre trabalhando com filosofia e filosofana bom eu passo a palavra aos meus colegas porque acho que podem completar e ilustrar melhor ainda essa reflexão só tem uma a tua intervenção me fez lembrar Pierre Hadot não sei se tu ia falar dele que eu acho que é um dos grandes intérpretes da filosofia grega contemporâneo agora já falecido claro mas quando ele mostra que não se entende a filosofia grega quando não se vê que para os gregos a filosofia era uma forma de vida não discurso digamos foi ele mostra que com a introdução do cristianismo o cristianismo se tornou forma de vida e aí a filosofia adquiriu uma forma discursiva e mais ainda na modernidade sempre mais discursiva e perdeu aquilo que era na sua origem a filosofia era uma forma de vida e Pierre Hadot mostra isso claramente e eu acho que é me parece que algo tem muito a ver com o que você dizia da tua intervenção eu vou ficar com uma pergunta o que que nos faz agir eticamente não é? bom é uma pergunta que realmente não é difícil responder não é? quer dizer a convicção ética de onde que a gente extrai a convicção ética não é? como é que a gente elabora essa convicção qual é o discurso o testemunho o exemplo então acho que entramos num campo realmente aí tem um espaço onde se entrecruçam eu entendo vários vários elementos e entre eles está também a questão da liberdade humana se o ser humano existe como ser de responsabilidade porque tem capacidade de perceber o bem e o mal se isso não for uma coisa não é um doutrinamento que a gente recebe a gente percebe o bem e o mal pela gente mesmo se não teria essa capacidade de perceber o bem e o mal não porque alguém me ensina não porque um livro está escrito mas puxa eu percebo que isso é injusto ninguém então se não houvesse a capacidade do ser humano em perceber o bem e o mal então realmente estaríamos em um campo muito complicado então agora entramos em o que seria essa essa cis realmente o que a gente denomina liberdade humana você começou com o Platão me permite só completar Platão por isso eu comecei minha fala retomando o argumento Platão onde ele chuta na verdade o Platão ele expulsa um determinado modo de fazer poesia uma determinada poesia e é a poesia homérica que ele estava em questão que para ele não ajudava muito na paideia na formação grega assim usando a linguagem de dia de semana como diz o Guimarães Rosa e para Platão a música era fundamental para a formação do dialético arte literatura em linguagem de dia de semana hoje por exemplo beijinho no ombro tem diferença cantar a música beijinho no ombro quer dizer nem se usa nem se canta mais e o que é o que é do Gonzaguinha tem uma grande diferença para entende para a nossa eu diria para a formação nossa para a reflexão sobre a nossa identidade brasileira e pessoal só faço parênteses aqui bom eu queria fazer duas breves observações e uma provocação a primeira observação Castor eu tenho 46 anos é a primeira vez que eu me emociono ver uma palestra de filosofia realmente vamos dizer assim eu acho que o que tu fez hoje foi um negócio memorável é sorte nossa que isso esteja sendo gravado e que as pessoas vão poder assistir isso no youtube depois eu acho que foi vamos dizer assim uma 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 coroação vamos dizer assim antecipada do evento a aproximação detalhada e pertinente não tem nada de impertinente impertinente eu tiraria aquele in do teu título meus parabéns professor Roque essa aproximação com a casuística foi para mim surpreendente e me fez me dar conta de uma coisa quando os filósofos olham para a literatura especialmente os filósofos que estão interessados nessa conexão entre filosofia moral e literatura de ficção normalmente a reclamação deles é que os exemplos que os filósofos tratam especialmente em ética são exemplos simples demais simplificados pensem por exemplo na inumerável coleção de exemplos daqueles bondinhos do trolley a trolleyologia como se diz em psicologia moral e a maior parte da reclamação diz olha a gente tem que olhar para a literatura para entender com mais detalhamento os dilemas e aquilo que é de fato relevante nas situações para a deliberação sobre o que é o correto a fazer ou o julgamento a fazer e a casuística agora eu me dei conta parte exatamente da mesma do mesmo interesse da mesma postura metodológica então a minha observação é dizer olha o recurso a casuística é exatamente vem atender o mesmo tipo de interesse que os filósofos hoje buscam na exemplificação na filosofia moral como o caso da Nussbaum por exemplo é o caso que me ocorre mais claramente e a provocação Luiz é o seguinte quer dizer em vários momentos no teu texto a ideia de imaginação e jogo livre de imaginação e a ideia de que a imaginação de certa maneira busca uma ampliação das capacidades compositivas sobre o mundo real destruição do mundo real recomposição do mundo real me faz pensar que tu parte de uma pressuposição de que essa imaginação da ficção ela de certa maneira não tem limites ela é ilimitada e boa parte da evidência que a gente tem em psicologia cognitiva eu citaria assim um autor clássico da psicologia cognitiva que estuda a questão da imaginação a Ruth Byrne e ela diz olha não é bem assim a imaginação do ponto de vista cognitivo ela tem uma série de limitações que são dadas constituídas a gente não consegue imaginar o que bem entende por exemplo uma outra autora que fala muito sobre isso também chama Tamar Gandler que ela tem um texto sobre imaginativo resistance aquelas coisas que a gente tem resistência a imaginar então eu não sei até onde isso complica aonde tu quer chegar mas eu queria chamar a atenção que talvez me pareceu muitas vezes do teu texto a ideia de imaginação livre imaginação livre jogo livre etc a evidência que a gente tem empírica parece que não é tão livre assim bom duas observações primeiro quanto a sua observação em relação ao que o Castor nos apresentou eu assino embaixo também realmente eu acho que a filosofia precisa caminhar por aí segundo total razão que você colocou eu fiquei tão empolgado quando descobri elaborando um texto esse texto que eu apresentei aqui é a metade só a outra parte o título na verdade é a outra parte que eu acabei não escrevendo mas quando cheguei a um certo momento disse pronto um elemento fundamental é a dimensão da imaginação eu disse bom como é que então nós vamos agora trabalhar Platão na verdade que escreveu uma grande obra e toda a morte e vida severina é fruto e não é fruto da imaginação esse que é o negócio paradoxal nós temos uma obra então a minha preocupação foi tendo presente o texto literário então os textos escritos eles são frutos desse jogo livre da imaginação e aí o autor pode no texto a morte de Ivan Illich idiota grande sertão veredas quando eu fiz a análise eu sempre tinha presente esses vamos dizer a obra escrita entende o texto escrito então o texto ficcional como fruto sempre do jogo livre da imaginação e realmente não tinha pensado nisso ela tem limite realmente não pode tudo não tem como fazer mas a minha preocupação era sempre com o texto ficcional que é fruto do jogo livre da imaginação por isso as obras são inúmeras e eu peguei exemplos assim de obras que criaram coisas que não existiam na realidade e hoje existem ficção científica imagina coisas criadas pela imaginação e hoje são reais tem carro que voa tem entende dá para viajar ou seja isso eu vim trabalhando nessa perspectiva e não fiz uma análise específica sobre isso mas de repente uma observação sobre isso acho que seria interessante e na verdade o jogo livre da imaginação é Kant ele que usa isso e a minha preocupação era bom eu vou tentar agora e isso seria um outro trabalho agora tentar esmiuçar como é que Kant trabalhou isso para depois pensar na literatura mas isso seria o terceiro capítulo de um trabalho exato mas obrigado observação muito boa em primeiro lugar eu gostaria de agradecer imensamente o professor Castor eu também fiquei bastante emocionada então muito obrigado só tenho mais é que explorar de fato a relação de Agamben com João Cabral de Melo Neto enfim mas eu tenho uma pergunta que talvez eu não tenha entendido direito para o professor Roque eu estou bastante de acordo com a apresentação e também fico positivamente surpresa com a conceituação de tudo isso que eu também venho tentando entender como sendo quer dizer parte da casuística quer dizer enfim vou olhar um pouco para isso também mas aí eu fico me perguntando se aquela parte da fundamentação desejada para a ética a partir da narrativa não nos complica um pouco de novo a vida quer dizer como é que nós vamos fundamentar sobre por exemplo uma obra do Guimarães Rosa sendo que aí essa justamente é um esse é um dos pontos que sempre levantam contra as questões de ética narrativa como é que nós vamos fundamentar a ética sem uma contraparte justamente normativa prescritiva que nos guie para dizer como é que eu vou discernir por exemplo lendo a obra de Guimarães Rosa de quem? de Guimarães Rosa como é que eu vou discernir a maneira correta de interpretar o que o menino está acatando como correto para si eu poderia entender totalmente errado então a minha a minha pergunta mas talvez eu não tenha entendido o teu ponto direito a minha pergunta é se essa fundamentação da ética sobre a narrativa não nos complica de novo a vida quer dizer já que estávamos ganhando tanta coisa com a casuística talvez a deixa a fundamentação de lado de novo enfim mas talvez eu tenha entendido errado é não sei se eu me fiz entender eu acho que eu não queria dizer que a ética se fundamenta na narrativa na narrativa da ação a ética se fundamenta na ação e isso é Riquet e Riquet se pergunta por que se fundamenta na ação porque eu vou ter que dizer qual é o sujeito da ação e isso é questão ética e isso só se pode fazer narrando quem fez isso e portanto quem assume a responsabilidade então eu acho que o fundamento da digamos assim da ética para Riquet é a ação mas a ação ela deve ser narrada isso sim então não é que eu não diria que a narrativa é a fundamentação da ética eu acho que não é a ação que é agora não sei se eu entendi bem a outra coisa eu creio que primeiro para mim ética não é prescrições e regras isso é o direito o direito é isso e temos que decidir bem o que é ética e o que é direito eu acho que as reflexões de Miguelin são justamente éticas porque ele não tinha nenhuma regra nenhuma norma na cabeça ele perguntava para um para o outro isso é errado isso é certo então fazia perguntas ele estava refletindo interiormente eu acho que isso que é ética ética é essencialmente não sei se poderia dizer hermenêutica da ação o que está implicado aí que valores que não é eu sempre digo meus alunos ética não é cumprir normas nem regras isso é direito mas ética às vezes pode questionar isso aí até boa tarde professores meu nome é Guilherme eu sou estudante de filosofia aqui da Unisinos e há um tempo eu venho me interessando sobre o assunto da ética prática o uso da arte também como metodologia de ensino e eu tenho uma pergunta que é quase uma provocação assim que me inquieta que a ética enquanto uma prática uma prática da ação ela em última instância ela é feita pelo sujeito eu sujeito ético eu vou agir e preciso saber como eu ajo na literatura ou quando nós temos contato com a arte nós temos contato com uma crítica que ensina ela sempre ensina de fora ela ensina de fora para mim mas quando eu vou agir eu ajo de mim para fora e enquanto um ensaio todos os momentos que os senhores falaram sobre o uso da literatura enquanto ensaio é diferente do momento da ação onde por exemplo o nervosismo ou o medo eles vão interferir de uma forma que às vezes a gente não está preparado pelos ensaios por exemplo eu lendo um livro na minha casa é uma coisa agora alguém vem aqui e me provoca eu não consigo resistir às vezes parece que uma narrativa apontando mais para o professor Roque uma narrativa como uma metodologia como um fundamento ainda tem o desafio de me colocar na ação sabe porque parece que é um ensaio mas na hora mesmo a gente não tem como controlar e eu venho no meu projeto de pesquisa com o professor Luiz Roden trabalhando teatro porque no teatro os atores eles estão envolvidos a plateia também está envolvida também é uma troca mas como que a gente consegue ensinar não pegando a pessoa e não fazendo ela sentir as coisas se bem que o livro ele também faz mas como seria uma boa um bom ensino de ética eu ainda tenho dúvidas como que a gente consegue ainda colocar a pessoa dentro porque a gente pode apresentar um livro mas como entre aspas garantir que ela realmente entendeu a coisa e não só leu como a colega falou ali e não sabe ainda o que fazer sabe eu tenho curiosidade se o senhor puder falar um pouco mais sobre isso eu acho que a ética digamos as duas grandes questões da ética é por que devo agir bem eu acho que aí está a fundamentação então aí está a questão da fundamentação e a outra coisa o que devo fazer eu acho que aí e aí eram as duas questões que eu estava dizendo por que devo agir bem eu acho que aí acho que o Riquet ajuda a entender por que devo agir é descobrir por que que devo me responsabilizar por aquilo que eu faço no fundo acho que essa é a resposta segundo o Riquet a essa pergunta por que devo agir bem e a outra questão que você colocou me parecia menos é o que que eu devo fazer aí é concretamente chegar a uma decisão e aí nisso também eu acho que a a narrativa pode ajudar primeiro em duas coisas digamos para eu ensinar ética porque ensinar ética também ensinar a argumentar a saber como agir como fazer deliberação então me parece que casos concretos de novo casuística eu acho que é essencial você não pode ensinar ética simplesmente digamos teoricamente apenas tem que fazer isso também evidentemente porque eu tenho que dizer por que que devo agir bem isso é uma questão mais teórica mas depois eu tenho que ensinar como 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 agir quer dizer o que fazer e aí eu acho que não ensina mas também volta a dizer eu participo de muitos comitês de bioética hospitalar lá no Conceição por exemplo eu estou então o que que é quando nós temos um caso assim complicado na nossa frente a gente narra o caso com todos os detalhes porque aí eu acho que aquilo que eu disse eu acho que nos detalhes é que aparece onde está o problema isso não pode como alguém contou aí casos muito simples assim desvestidos de circunstâncias por isso que é importante de novo a narrativa e aí a casuística porque eu acho que ali você vai aos poucos então você não pela casuística você não deve ter já princípios na cabeça ah aqui deve-se aplicar tal princípio não olhe para o caso olhe para os detalhes olhe para e aí a solução vai emergir aos poucos pode ser que depois você chegue ao princípio mas não parta de um princípio primeiro analise o caso analise os detalhes eu vou fazer uma pergunta para o Roque uma provocação para o Roque me deixou uma pulga atrás da orelha olha só a imaginação é o ela nos leva a um estado de não compromisso em que a gente ensaia novas ideias novos valores novos modos de ser novos modos de estar no mundo isso é a imaginação faz isso nós imaginamos você disse é a habilidade de criar e ensaiar situações possíveis o que o pessoal chama experimentos mentais bom isso e aí na bioética parece que vocês estão vendo isso como uma metodologia de trabalho mas será que é só metodologia de trabalho mas aí antes quando alguém perguntou eu não sei quem foi ali eu acho que tem dois tipos de imaginação um é essa imaginação ficcional que eu acho que você pensou mais nela que é que é de pensar coisas assim inimagináveis isso é um tipo de imaginação é outra imaginação e essa é importante na ética também ou mais ainda é o que fez João Cabal de Mello Neto quer dizer porque ele está tão metido nessa realidade então eu não sei se qual é que seria o contrário de uma imaginação ficcionista uma imaginação realista não sei se será esse o nome mas que seria alguém que está tão metido nessa realidade que ele imagina essa realidade com todos os detalhes como João de Cabral de Neto isso é imaginação mas imaginação totalmente inserida nessa realidade sofrida quem não viveu isso se ele não viveu esse não vai poder imaginar isso agora outra coisa é essa imaginação mais ficcionista que é muito moderno isso eu não sei se você poderia dizer isso eu acho que a ética precisa das duas mas mais essa realista e só a metodologia não é só a metodologia ah sim eu achava quer dizer eu disse que eu acho que a imaginação ajuda para a metodologia não sei se ela é fundamenta a ética o que eu diria agora não não sei teria que pensar mais a imaginação eu acho que não fundamenta a ética acho que não não sei não tenho certeza